Nesta quarta-feira o Tribunal Superior Eleitoral ofereceu aos brasileiros mais uma garantia da segurança das urnas eletrônicas. Em nome da transparência, o TSE divulgou as respostas aos questionamentos feitos pelas Forças Armadas sobre o processo eletrônico de votação. Então vocês viram, pessoal, que ontem o TSE respondeu às Forças Armadas aquelas perguntas lá aqui feitas a mando do Bozo, né, para questionar o processo eleitoral brasileiro. Respondeu e tal. Eu quero mostrar para vocês agora o comentário do Bozo sobre isso, colocando de uma posição absurda de que as Forças Armadas agora são fiadoras do processo eleitoral brasileiro. A gente tem um tribunal só para lidar com isso e ele inventou agora que as Forças Armadas são fiadoras do processo. Eu estou aguardando no momento, como todo o Brasil está aguardando, o que as Forças Armadas dirão sobre a documentação que recebeu do TSE. Se o processo o TSE tem razão, pode ser que o TSE tenha razão, ou se não tem razão, e por quê? E os próximos passos serão dados pelas nossas Forças Armadas. Eu quero aguardar o estudo das Forças Armadas sobre a documentação entregue pelo TSE há poucos dias e para que as Forças Armadas não se manifestem, porque elas foram convidadas a participar do processo eleitoral, bem como outras instituições, e as Forças Armadas, uma vez convidadas, respeitosamente, nós vamos, é nós, eu digo que eu sou chefe supremo das Forças Armadas, de todo o processo eleitoral, do Código Fonte até a sala secreta. As Forças Armadas presentes a esse processo, elas têm que ser fiadoras da lisura das eleições. E aí, pessoal, o primeiro comentário aqui já é esse, né? A urna eletrônica já deu 115 milhões de votos ao clã Bolsonaro e garantiu 76 anos de salários. E aí, nunca teve problema, né? Ele nunca teve problema com a urna eletrônica, nunca reclamou. Agora que ele vai perder a eleição, assim, tá muito evidente, são oito ou nove institutos de pesquisa diferentes mostrando esse resultado. Então, ele agora inventou essa conversa de fraude, que não vai aceitar o resultado da eleição e tal. Então, eu acho importante já pontuar o absurdo que é essa discussão existir, tá? Essa conversa, a existência dessa conversa já é um problema. E aí, tem um texto hoje na Folha de São Paulo, do Conrado Huberner, falando exatamente isso. O Barroso pode ter caído numa armadilha, tá, pessoal? Ao convidar as Forças Armadas a fazerem parte dessa comissão para fiscalizar as eleições, para participar da elaboração do processo eleitoral. E ele ainda coloca, né, respeito às urnas depende agora de generais que veem em 1964, né, o golpe militar, como marco da democracia. Então, olha a gravidade. Você botou na mão dessas pessoas uma condição, né, de opinar sobre processo eleitoral e tal. Eu vou colocar, eu vou ler os principais trechos dessa coluna e aí vocês vão entender. Então, primeiro aqui, ele já dá a gravidade do cenário que está se armando, né, o cenário geral das eleições. Então, o Facebook já registra 247 mil interações diárias sobre fraude eleitoral no Brasil. Isso é a base do Bozo, já espalhando videozinho, já. Telegram é totalmente fora da lei, tá? Não responde às autoridades, virou terra de ninguém. E o Bolsonaro fazendo campanha antecipada, paga com comício, cartão corporativo, rodando no maior nível, né, de gasto da história e tudo sigiloso. E aí eu vou ler esse pedaço pra vocês, né. A previsão mais certeira para as eleições de 2022 aposta que Bolsonaro não aceitará eventual derrota. Se derrotado e alguma força lhe restar, resistirá a entregar o poder. Se forçado a entregar, fará todo o estrago adicional ao seu alcance. Aí ele relembra todo o histórico daquela tentativa de golpe de 7 de setembro, todo o histórico da campanha do Bolsonaro contra as urnas eletrônicas, recente, né, agora. E também recorda que o assunto foi debatido no Congresso e ficou definido que o voto no Brasil vai ser eletrônico, tá? Acabaram com essa conversa, mas... Então ele recupera esse histórico e diz assim, dentro desse cenário todo, o TSE premiou a delinquência ao hospedar dois militares em postos-chave. Aí ele diz que na direção-geral sentou o general que, como ministro da Defesa, festejou a ditadura como um marco da democracia e desistiu ontem do cargo por razões ainda mal conhecidas. Na comissão de transparência entrou um general indicado pelo ministro Braga Neto, virtual candidato a vice de Bolsonaro, e que em 2021 redigiu uma ordem do dia para as forças armadas comemorarem o movimento de 1964. Então vocês já estão começando a perceber o raciocínio, pessoal? Foram colocados impostos-chave da organização das eleições no Brasil pessoas que não têm nenhuma credencial democrática. E aí vem o gran finale desse texto, né, que é a conclusão, que é o seguinte. Para o TSE, essa concessão apaziguaria o conflito. Aí ele embaixo aqui diz, Aí ele mostra aqui que as forças armadas não têm credibilidade nenhuma para ser fiador da democracia, né? Ele diz, Mesmo que não tivesse matado, torturado e se isentado de responsabilidade. Mesmo que não se mais ensinasse em sua escola de guerra que a Constituição autoriza intervenção militar. Mesmo que não mais injetasse anticomunismo iletrado na veia e não atacasse a Comissão Nacional da Verdade. Mesmo que fosse competente em gestão. Mesmo que não houvesse interesses em eleger mais um vice-presidente. A instituição militar, né, não disporia de credenciais para exercer esse papel do processo eleitoral. E aí ele conclui dizendo, A política judicial de apaziguamento estratégico tocado por vários ministros ecoa experiências trágicas na história. O autocrata, né, o ditador, nunca cumpriu a palavra. Não há qualquer razão para pensar que o autocrata brasileiro, o Bozo, descenda de linhagem mais nobre. Nem os generais que o abraçaram. O TSE acreditou em Bolsonaro quando este prometeu só querer uma comissão de transparência temperada com o general. Sacou uma solução salomônica e gerou risco irreversível para 2022. Em novembro pode ser que os generais meditem e se comportem. Ou pode ser que não. É exatamente isso, assim. Botaram esses militares dentro do processo eleitoral, coisa que eles nunca participaram. Eles não têm credencial para isso. Muito para o quadrado, os credenciais deles são sempre golpistas, da pior qualidade possível. E agora basta que esse general, a mando do Bozo, porque o Bozo ainda é chefe deles. Então mandem um relatório ali descreditando a urna. Enfim, olha o risco que se colocou sobre o processo. Então é isso, pessoal. Eu fecho aqui e volto mais tarde com mais um vídeo para a página. Tchau, tchau.